E do Armazém Paraíba, daqui a pouquinho a gente fala do Armazém Paraíba, beleza, daqui a pouquinho a gente fala sobre o Armazém Paraíba que está um verdadeiro sucesso com as promoções. Agora a gente fala da semana que começa com oportunidades de emprego para quem está em busca de uma vaga no mercado de trabalho. O Cine de João Pessoa está disponibilizando quase 100 vagas de trabalho que abrangem aí cerca de 50 funções diferentes. Dui Borges tem esses detalhes para a gente, Dui? É isso, se você vier aqui ao Cine João Pessoa, não vai encontrar atendimento de forma presencial, isso porque o prédio está passando por uma reforma. O Cine fica na Avenida João Suassuna, número 49, a gente reforça o endereço, mas durante essa semana, pelo menos até a próxima segunda-feira, dia 7, que é a previsão desse momento para que essa reforma se encerre, você vai poder precisar, na verdade, fazer isso de casa pelo aplicativo Cine Fácil. Vai ter, sim, vaga ou oportunidade de trabalho para essa semana, mas apenas pelo Cine Fácil, que é esse aplicativo que dá, sim, para você concorrer a essas oportunidades da semana. São 97 vagas para uma média de 50 funções. Os cargos são para vendedor de serviço, costureira, servidor de logística, balconista, também tem oportunidade exclusiva para pessoas com deficiência, Então, é preciso, sim, tem outras oportunidades também, que inclusive você confere no portal T5, mas tem que ser pelo aplicativo, só reforçando Cine Fácil. Aí, sim, você vai poder concorrer a essas vagas que duram aí até a sexta-feira. A gente dá esse recado para você não se dirigir aqui até o Cine da viagem perdida, né? A gente sabe que existe também até um problema de locomoção, você sair de casa cedo, porque o atendimento aqui é das 8 da manhã até as 4 horas da tarde, mas dá para fazer de casa, sim, tá? Aplicativo Cine Fácil, aí você escolhe a sua vaga, faz seu cadastro e espera aí, concorre a essa oportunidade de 97 vagas de trabalho para essa semana. Reforçando a expectativa é que na segunda-feira, dia 7, o atendimento volte de forma presencial, mas aí ao longo da semana a gente vai atualizando você de casa. Duy Borges para a TV Tambaú. Obrigado, Duy. A semana começa com essa boa notícia, 97 oportunidades de trabalho. E aí, meu amigo, está precisando de uma recolocação? Antes de enviar aí o seu currículo, tira um tempinho, sabe, de pelo menos um dia para você refletir sobre as suas habilidades, de que forma que dá de você elaborar um bom currículo. Tem N informações na internet, basta você jogar no Google como fazer um currículo que chame a atenção do recrutador. Muita gente, infelizmente, acaba pecando justamente nessa primeira etapa, que é na hora de fazer ali o seu currículo, não consegue se vender da melhor forma possível. E outras acabam perdendo tempo em casa, né? Tantos cursos gratuitos aí pela internet que é possível ser feito, mesmo não tendo muitos dados, é possível você conseguir ali em um dia, dois, alguma certificação que já seja possível você incluí-la no seu currículo. São apenas algumas informações que a gente escuta quando a gente vai no cine, ali, os representantes do cine falando justamente dessa falha das pessoas interessadas em recolocação no mercado de trabalho. 7 horas e 45 minutos.